Em menos de um mês, dois roubos a motos chamaram a atenção das autoridades policiais. O último crime aconteceu no bairro Industrial, em Rolim de Moura. A proprietária da moto Bis, de Coa Vermelha, trafegava pela rua Machado de Assis, quando dois criminosos e a motocicleta CG, de Coa Escura, pararam ao seu lado. Eles estavam armados. O boletim de ocorrência foi emitido aqui na Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp de Rolim de Moura. A polícia acredita se tratar dos mesmos criminosos. Eles utilizaram do mesmo expediente, da mesma estratégia para abordar as vítimas. De acordo com informações, nesse último caso que aconteceu no bairro Industrial, a vítima, uma mulher, estava em sua motocicleta. Quando foi emparelhada por dois criminosos em uma outra motocicleta, eles derrubaram ela ao chão e o criminoso que estava na carona subiu na motocicleta da vítima e então eles tomaram um rumo ignorado. Diante do encontro de informações dos dois roubos, as vítimas são mulheres em motocicletas e derrubadas para depois terem os seus veículos roubados, leva a crer que se trata dos mesmos criminosos. Por isso, a polícia conta com a colaboração da comunidade mais uma vez. E qualquer denúncia do paradeiro da motobis de cor vermelha, mesmo que anonimamente, pode ser repassada através do 190 da Polícia Militar ou 3442 1411 da Polícia Civil.